Salve galera, canal Dantas Game na área, trazendo mais um vídeo do PES Club Manager Continuando a série rumo aos 600 gols do Alba Meang Eu não sei se ele vai conseguir os 600 gols Mas os 500 eu tenho certeza que sim, vamos lá Vamos dar uma olhadinha, quantos gols ele tá aqui Opa, será que é de graça aqui? Deixa eu ver É não, é de graça não Aí que é demais, né, também Bom Quantos gols ele tem aqui? Alba Meang Estamos com 35 anos de idade, né Tentar jogar até os 40 aí, pelo menos, né, velho Já tem a opção de se aposentar já E quantos gols, vamos lá 438, vamos lá então Ó, se você tá jogando esse jogo, começou agora, ou já tem um tempinho que joga E não sabe montar um time bom Um time com 900 de overall, com mil, com mais de mil Só colar aqui no canal, certo? Esse ano eu já fiz Dois vídeos aí Bem explicativos de como montar um time da maneira correta Então é só procurar aqui no canal Ou no Youtube mesmo Vai no Youtube, pesquisa Paz Club Manager Como montar um time da maneira correta Tem a parte 1 e tem a parte 2 Então galera, preste atenção nesses dois vídeos que eu falei agora Que é muito importante pra você entender Como é que monta um time Não adianta ter jogador bom E não adianta ter itens não Tem que saber montar, certo? Tem uma técnica aí Que é em relação às idades, ok? E vamos lá pro jogo aqui Bora, Alba Isco Gulão, Alba mesmo que tá pedindo Voltou atrás O Alba tá ali dentro da área Voltou, tá reempedido Tá se mexendo muito Gotes, empapê Nossa, que foi isso? Caraca, velho Que foi que ele fez aqui, meu? Não sei se foi sem querer Ou se foi um drible que ele deu Essa câmera Caraca, velho Que lance foi esse, velho Que golaço, velho Show Precisamos de gols Albameyang, né? O Mbappé não Não chega perto do Albameyang Nos gols, não Tá bem Tá bem atrás Pedraza Pedraza Alex Opa Eu nem olhei o overall Desse outro time Desse outro time aqui Deixa eu dar uma olhadinha Quanto é Eu não olhei Certo 7,8,6 Então Eu já vou todo pra cima aqui Que é pra dar uma pressão mesmo Sabe? Agora, 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 agora Aqui, aqui, aqui Isso, isso, isso Cadê o Alba, velho? Cadê o Alba? Chegou agora Olha o domínio de bola, velho Tem que sair o do Alba agora Tem que sair o do Alba Rapaz, não tão querendo Não tão deixando o Alba pegar na bola, não, viu? Ele não tá nem pegando na bola, velho E aí Tem que sair o do Alba E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Agora, vai, 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 homem, vai, homem, meu Deus do céu, que jogo feio. O time não tá jogando nada, velho. Acabou. Nossa, 40, oxi, velho, bugou o jogo. 50 minutos. O acréscimo de zero, velho, rapaz. Meu irmão, que que é isso? Vai tirar um print aqui? Meu Deus. Oxi, velho. Caraca, 57 minutos. Tá louco? Nossa senhora, velho. O Aubameyang nem pega na bola, praticamente pegou, velho. Boa! Primeiro lance, já o gol do homem. A jogada do Coco também, velho, no meio de dois ali, conseguiu tocar. A jogada doổ. Ok. E aí E aí Nossa que jogada Que golaço Guts E por falar em três gols O Brasil ganhou ontem da Argentina No pré-olímpico 3 a 0 Golácio Show de bola E aí E aí E aí Ah, eu acho. É agora, pra ele, pra ele, pra ele, pra ele. Tá impedido, tá impedido. Agora, agora. Calma. Isso. Vai, vai de cabeça agora, vai de cabeça. Cabeça, vai, de cabeça. Não, trocou pra Mbappé. Caraca, impedido. Podia ter cruzado pra cabeça de Mbappé, ou de Albameyang. Papai, posso comer? O quê? Isso aqui, ó. Não tô vendo, não, Gabi. Isso aqui. Eu não estou vendo, sabe aí? Isso aqui. É, coma. Tá bom, é amor. Eu sei. 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 Amém. Só saiu um golzinho dele. Tchau, tchau, tchau. Maneja a dúvida que vocês tiverem. Eu fiz muitos vídeos, uns dias atrás, fiz vídeos sobre o Hall da Fama, tutorial, sobre aposentar o jogador e como montar um time da maneira correta, beleza? É só procurar aí no canal, entra no canal, coloca lá em vídeos e você vai ver aí na ordem do mais recente até o mais antigo. Nós temos mais de mil vídeos aqui no canal, né? Porque tem de outros jogos também, mas do PES é o que tem mais, viu? Valeu, galera. Deixa o like aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. É nóis. Fui. Valeu.